O meu rancho de saudade, todos sempre desceu Foi-se embora sertaneja, e nesta terra nasceu Todos sentem a sua falta, você tão enloudeceu Os passarinhos não cantam, tão sofrendo igual a eu Depois que era partido, deixando a somidão A saudade e a tristeza, mora no meu coração Minha roça está no mato, encostei meu violão A lua sentia falta, da minha triste canção E na noite de luar, não faço mais serenata Não escutou mais cantar, para por gala na mata Parece que já secou, as águas lá da cascata Em todo lugar que vou, a sua imagem é retrata Volte outra vez pro sertão, pra novamente alegrar O meu pobre coração, vive sempre a solução O meu rancho de saudade, tristeza veio morar Pode outra vez, sempre a meixa, eu vivo a lhe esperar Música Música